Pode, pode, pode maquiar, pode maquiar, pode, 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 pode maquiar, pode maquiar Tá minado ponta a ponta aguardando Brasil Liberdade pros amigos Aí, vai chamar, mané Os amigos, ó Quem é bandido Que tá no dia a dia, brota lá no som Os sobreviventes Só quem sobreviveu a guerra Só quem sobreviveu a operação Só quem sobreviveu nessa batalha aí, parceiro Levanta a mão e faz o três aí Os morador que fecha na comunidade São Noronha e lembra Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos O pai da facção Vitória na guerra Brasil Esse aí é meu mano Rodrigo Santos, na moral E meu mano Rodrigo Santos, mete em show, boteira da puta Pode, pode, pode maquiar Pode, 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 pode maquiar Pode, pode maquiar, tá minado ponta a ponta aguardando Brasil Liberdade pros amigos, aí, vai chamar mano, papo é rei Os amigos, quem é bandido, que tá no dia a dia, pronto lá no som Os sobreviventes, só quem sobreviveu a guerra Só quem sobreviveu a operação Só quem sobreviveu nessa batalha aí, parceiro Levanta a mão e faz o três aí Os moradores que fecham é a comunidade São Noronha e levantam Liberdade, 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 liberdade Aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gosta Se a Globo não mostrou, Rodrigo Santos mostra Liberdade, 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 liberdade Liberdade, liberdade, liberdade Pode avistar a nossa tropa, pode avistar a nossa tropa Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos O pai da facção Vitória na guerra